Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora com o exemplo G3 da unidade 8 de misturas e soluções. Agora nós vamos calcular o volume de uma solução estoque, uma solução concentrada, que contém uma determinada quantidade de soluto. É um problema bem tradicional que a gente tem que resolver em laboratório. Então suponha que nós queremos preparar uma solução que contenha 0,760 milimol de ácido acético, CH3COH, e nós dispomos de uma solução 0,0380 mol por litro de ácido acético. E a pergunta é, que volume de solução nós devemos tomar, que volume de alíquota devemos tomar para obter essa quantidade de mols de ácido acético. Bom, para isso precisamos saber que a concentração molar de ácido acético é dada por número de mols de ácido acético em um determinado volume de solução. O volume de solução, então, rearranjando a expressão, é número de mols de ácido sobre concentração molar do ácido. Bom, então nós vamos substituir aqui o número de mols, já substituindo o prefixo mili por 10⁻³, ou 1 sobre mil, ou 1 sobre 10³, e aqui a concentração de 0,0380 mol por litro. Fazendo o cálculo, nós encontramos que o volume de solução necessário é 0,02 litro, ou seja, 20 mililitros de solução. Então, vamos lá.